eu voltei para mostrar o resultado de hoje da sexta-feira é do copo trader forex 14 do quadro 2023 é para ajudar o canal se inscreve de um like comente compartilha o vídeo color quanti copo trader forex essas foram as operações de hoje é esse foi o resultado é foi no zero a zero basicamente é trabalho muito mais não deu para ter um bom mas o importante é que não foi de nós faz parte do mercado 0,53 centavos de dólar na vip 1 e 0 e 0,30 centavos de dólar no vip 2 essa foi a porcentagem é 0 33 por cento do que tem lá e 0,07 por cento na frente ao valor lá vamos aguardar agora a próxima semana como vai se sair o vip 2 tinha um pequeno lois aqui né porém ele já recuperou totalmente e falta recuperar o do vip 1 até a próxima semana até o próximo vídeo para ver os resultados